Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Professor Rafael. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma informação sobre exame de direção. Você que é repetente, quando o examinador ali te dá o resultado de reprovado ou reprovada, muitas das vezes ali o candidato faz o quê? Sai de perto do carro, não quer escutar o que o examinador vai falar sobre o seu exame. Aqui em Minas Gerais o resultado é na hora e o candidato recebe a planilha de quando ele é reprovado, tá bom? Alguns estados, algumas cidades aqui de Minas Gerais, o candidato só recebe esse papelzinho aqui depois de alguns dias, tá? E o candidato ali fica meio ansioso para saber o que aconteceu no exame dele, tá? Aqui em Belo Horizonte, eu sempre falo que é muito importante quando o candidato entenda esse processo que ele foi reprovado. Só que alguns candidatos ficam um pouco mais nervosos e acabam ali saindo próximo do veículo e o examinador vai dar o feedback para o professor, tá? Recentemente eu tive uma candidata que foi eliminada, ela ficou um pouquinho mais nervosa, ficou um pouco mais revoltada e acabou saindo ali do perímetro onde estava eu e os examinadores, tá? O examinador ali me deu o feedback, percebeu que a candidata estava um pouco mais nervosa e acabou ali não dando o feedback para ela, tá? Mas aí depois de um tempo, depois de uns 30 minutos, a candidata chegou perto de mim e falou assim O que o examinador falou para mim? Tá, galera? Então é muito importante quando você, né, recebe esse resultado de reprovado Eu sei que ninguém quer ser reprovado, né? Todo mundo quer ser aprovado, né? Mas é muito importante porque para quando você for remarcar o seu exame você entender o que o examinador te reprovou, tá bom? É muito importante quando o examinador dá aquele feedback e o candidato acaba absorvendo aquele feedback do examinador Ele volta para poder remarcar o exame e ali ele faz algumas aulas de acordo com aqueles erros que o examinador falou para ele Justamente para ele não cometer o mesmo erro, tá? Vamos lá, galera! Eu estou com uma candidata que ela é repetente Então toda vez que ela erra algo, que ela errou no exame, isso porque ela ouviu do examinador Eu sempre falo, lembra que o examinador falou isso para você Muita gente vai pensar, você vai criar um trauma na candidata Ah, Rafael, não faz isso Galera, muito pelo contrário A candidata, ela está ciente do que ela errou no exame E ela está ciente do que o examinador falou para ela Então toda vez que eu falo para ela Escuta, lembra do que o examinador falou para você Automaticamente ela já se liga mais e acaba fazendo ali a manobra mais correta, tá bom? Então, galera, é uma forma que eu tento trabalhar os meus alunos, tá? Eu sei que muito professor não gosta Pode criar um trauma ali, né? Com o candidato falando da palavra examinador Muito pelo contrário, tá? Se você não trabalhar o psicológico candidato, né? Sobre a área de exame e o examinador Automaticamente o candidato vai chegar na área despreparado Psicologicamente falando sobre esses dois fatores Que é o examinador e a área de exame, tá? Então, galera, eu tento trazer vídeos aqui para vocês entenderem o processo E vocês serem aprovados de primeira, tá? Caso aconteça alguma condição adversa ali Algum erro São detalhes, né? Que muitos candidatos pedem no dia do exame, tá? Então, galera, escutem o que o examinador vai falar para vocês, tá bom? Escutem o que o examinador está pedindo vocês os comandos Muitas vezes ali o candidato está nervoso E acaba nem escutando o que o examinador pede ele ali os comandos Para poder executar na hora da prova prática, tá? Então, é muito importante você entender o que o examinador te reprovou ali, tá? E às vezes, galera, tem examinador que aprova o candidato Mas às vezes o candidato ali deu um deslize ali Cometeu erros pequenos Mas o examinador alerta, olha, fica atento àquele erro lá Toma cuidado no seu dia a dia Que não é tão relevante para reprovar o candidato, tá? Então, fiquem bastante atentos, tá bom? Eu sempre tento ali deixar o meu candidato mais próximo Para ele ouvir ali aprovado ou reprovado O feedback que o examinador vai passar para eles, tá bom? Então, galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, já deixa aquele like Curta, compartilha E até o próximo vídeo, galera Valeu!